Que eu to montado na Ducati, na comunidade 24k na fase Hoje nós tira onda rindo da cara dos falde Hoje é nós que chuta o balde Põe fogo no ponteiro E acende uma bomba É que os menores evoluiu Tá tudo diferente dentro das comunidade Tá com os foguetão potente Na lente gastei 10 mil Isso te surpreende A novinha não é bandida Mas pra nós ela se rende Me traz royal salu E jack de maçã Que eu vou carburando um Sentido a canaã E dentro da quebrada Os menor tá em ação Tudo menor de 18 Mas não é preocupação É desde pivete Que nós toca os canhão Se os botar vinha na bota Pode parar ou pega não E já deu fuga na rocã Também na força tática Os menor é treinado E conhece as quebrada O bota do meu lado Me chamando de bração 15 pra ele me rodar E sumiu da minha visão Nós é sem vacilação Enrola o cabo do robô Mais uma fuga concluí E aqui nada arrumou E aqui nada arrumou E aqui nada arrumou E aqui nada arrumou Que eu to montado na Ducati Na comunidade, 24k na fase Hoje nós tira a onda rindo da cara dos falsos E hoje é nós que chuta o balde, põe fogo no poteiro E acende uma bomba, é que os menores evoluiu Tá tudo diferente dentro das comunidade Tá com os foguetão potente, na lente gastei 10 mil Isso te surpreende, a novinha não é bandida Mas pra nós ela se rende, me traz Royal Saloon E Jack de maçã que eu vou carburando um Sentido a canaã E dentro da quebrada, os menor tá em ação Tudo menor de 18, mas não é preocupação É desde pivete que nós toca os canhão Se os botar vinha na bota, pode parar ou pega não E já deu fuga na rocante Também na força tática, os menor é treinado E conhece as quebrada O bota do meu lado, me chamando de bração 15km rodado, e sumiu da minha visão Nós é sem vacilação, enrola o cabo do robô Mais uma fuga conclui E aqui nada arrumou E aqui nada arrumou E aqui nada arrumou E aqui nada arrumou Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Tchau, tchau